Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, pessoal, meu nome é Arthur e eu vim falar da importância de respeitar os torcedores de outros times. Na maioria das vezes, ninguém escolhe o time. A gente nasce no time da barriga da mãe. Lá dentro, já ganhamos dos tios, dos avós, um uniforme de futebol. No meu caso, minha avó queria que eu fosse gremista. Minha mãe, São Paulino. Ah, mas eu sou o Santista, o time do meu avô. Meus melhores amigos são de times diferentes. O Roberto Corintiano, o Felipe São Paulino, o Luquinha Palmanense. Não, mas tem um Santista, o outro, Felipe. Nunca pensei no time deles para escolhermos como os meus melhores amigos, porque a amizade vem do coração. Em meus amigos, somos diferentes. Todos nós somos diferentes. Mas respeito é algo que precisamos por todas as pessoas. No futebol, eminente do time que você torça, a gente vibra quando um craque faz um gol. A gente até queria que aquele gol fosse do meu time, do seu time. Isso é respeito. Esses atos de violência afastam a gente do futebol. A força deve estar dentro do campo, fora a gente grita. Gol, vai, vai! Até xinga, mas é hora do jogo. Zoar é brincar, a gente ria, como se fosse um gol. Desrespeito é sair mal educado, se a casa de cartão é amarelo. A gente precisa entender que no futebol sempre vai haver um campeão. Um dia seu time pode ganhar, outro pode perder. Pode perder bonito e pode perder feio. Eu estava no 7 a 1 no Brasil contra a Alemanha. E continuo sendo brasileira, com muito orgulho. Me lembro como os alemães os respeitaram. Não houve violência. Ficamos tristes. Perdemos em casa e bem feio. Mas, bola pra frente, quem apenta? É o Brasil. Mas, dessa vez, as Olimpíadas, caiu o Brasil contra a Alemanha de novo. Mas, o Brasil ganhou dessa vez. E ele estava lá, de novo. Futebol é arte, alegria é amor. É isso que a gente quer ver quando vamos ao campo. E, falando nisso, é uma mensagem do meu jogador favorito. Alô, meus queridos amiguinhos. Eu estou aqui com alguns dos meus amigos e o meu netinho, que vão estar com vocês. E eu vou dar essa mensagem pra vocês. Olha, ganhar ou perder é parte do esporte. Então, você precisa entender que isso acontece. Perder uma partida, o outro ganha. Mas, o importante é o respeito. O importante é você saber que todos estão no mesmo marco. E o futebol, o esporte, é um dos maiores meios de comunicação e amizade no mundo. No entanto, boa sorte e é gol do Brasil! Muito obrigada! Aplausos 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 Aplausos